Eu sou a Sara Magalhães, tenho uma empresa maritimoturística em Sagres. Fazemos observação de golfinhos, mergulho e também investigação. O nosso sonho é um bocadinho poder ter aqui uma plataforma em que seja possível fazer um bocadinho tudo o que é possível fazer no mar e daí o nome Mário Limitado da empresa. Tomar é um escritório porque eu trabalho com o mar, para o mar, trabalho do mar, sobre o mar, debaixo do mar e tudo o que eu faço está relacionado com o mar. Temos uma sazonalidade na empresa que obriga a que haja rotinas muito diferentes ao longo do ano. E normalmente é a altura em que a parte turística é a parte que está mais intensa e normalmente a parte do inverno é aquela em que a parte da investigação é mais trabalhada e aprofundada porque é quando temos mais disponibilidade. Esta foi a maneira que nós encontramos de fazer investigação à nossa maneira e de uma forma, no fundo, independente. E, portanto, desde o início da empresa que nós recolhemos sempre dados científicos, digamos assim, quantos animais é que são, qual é a espécie, em que altura e quando é que eles cá estão, qual é a posição geográfica. E, portanto, neste momento temos um manancial de dados que nos permite já saber muitas coisas sobre a vida marinha de Sagres. O próprio facto de nós estarmos a recolher investigação científica é uma mais-valia para os nossos clientes turistas porque as pessoas hoje em dia já não querem só passear. Elas querem aprender, querem conhecer, querem saber um bocadinho do que é ser a vida do biólogo e nós também acabamos por transmitir um bocado isso. Com o mar, tudo se cura no mar e vem outra vez aquela tranquilidade e quando é preciso desligar os telefones ou qualquer outra coisa, mergulha-se e lá embaixo não há rede. E um portal que tenha toda a informação disponível do mar é uma mais-valia para toda a gente que trabalhar com o mar, seja na parte de investigação ou até mesmo um curioso. Legenda Adriana Zanotto